Tem assim a palavra para o primeiro pedido de esclarecimento a Sra. Deputada Mariana Mortágua do Bloco de Esquerda. Muito obrigada Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. O sistema fiscal português tem inúmeros benefícios fiscais, que todos os anos significa uma perda de receita fiscal de mais ou menos 10 mil milhões, como o Sr. Secretário de Estado aqui disse. Só em IRC, que é imposto sobre os lucros de empresas, são mil milhões em 2016, uma boa parte desses benefícios pertencentes à Zona Franca da Madeira. E há muito tempo que o Bloco de Esquerda tem vindo a bater por maior disciplina na atribuição destes benefícios fiscais. Em alguns casos, como por exemplo na tributação de fundos imobiliários, foi possível eliminar privilégios injustificados. Em outros casos, como é o caso da Zona Franca da Madeira, não tem sido possível, apesar de sabermos que a Zona Franca da Madeira existe para empresas fictícias poderem beneficiar de isenções de IRC ou de taxas mais baixas. O Governo vem agora apresentar à Assembleia uma análise sobre 15 destes benefícios fiscais que caducariam caso não fossem prorrogados, daí à sua avaliação. O princípio da avaliação dos benefícios fiscais é um bom princípio, nós acompanhamos-o e esperamos que possa continuar. O que não vemos é nesta proposta de lei uma verdadeira vontade de limitar os benefícios fiscais nem de os disciplinar. E há vários destes benefícios que o Governo se propõe a prorrogar que nos levantam imensas dúvidas e há alguns relativamente aos quais nos opomos frontalmente. Há isenções de impostos para depósitos, para créditos e para rendimentos de contratos swap quando feitos por instituições de crédito estrangeiras. Para nós é um benefício que não faz qualquer sentido que quando é feito um contrato swap sem que consigamos saber se é um contrato especulativo ou não é um contrato especulativo, os rendimentos desses contratos swap fiquem isentos de imposto quando nas restantes operações financeiras as pessoas pagam os seus impostos sobre os rendimentos financeiros. Há um outro benefício que faz pouco sentido. Porquê que os parques de estacionamento subterrâneos ficam isentos de pagar em mim durante 15 anos? E aqui pouco importa se passa ou não passa este direito às autarquias. É um incentivo que não deveria existir e que não faz sentido que exista. Há ainda regras relativamente a estes benefícios que fazem pouco sentido. Porquê que um donativo a uma ONG, a uma coletividade, uma instituição de caridade, tem um benefício fiscal que é inferior a um donativo a uma igreja? Se são donativos, se reconhecemos o trabalho meritório, não devem os donativos ser iguais, ter o mesmo benefício sem esta discriminação que faz muito pouco sentido. Mas há um incentivo fiscal em benefício que é particularmente escandaloso e que o Governo não resolve nesta proposta de lei. É o artigo 19 do Estatuto de Benefícios Fiscais que permite reduzir em IRC 150% dos custos com a contratação de desempregados de longa duração ou de jovens à procura de primeiro emprego. Vale 40 milhões neste momento nos Estatutos de Benefícios Fiscais e pode parecer à partida que é um benefício meritório, afinal é um incentivo à contratação, desempregados de longa duração, até pode ajudar pequenas empresas, jovens à procura de primeiro emprego. São 40 milhões em 2016. E quando vamos ver a lista de quem é que beneficiou deste artigo 19 do EBF, temos à cabeça a TAP, o Banco de Portugal, o Pingo Doce, o Supermercado dos Dia, a Teleperformance, que é uma empresa de trabalho temporário e de precariedade, o Lidl, a EDP Distribuição, a Galp Energia. São estas as empresas que estão a beneficiar de um benefício fiscal que vale 40 milhões ao ano. Se nós vamos somar ao longo, por exemplo, de um período de 5 anos, quem é que foram as empresas que mais beneficiaram deste artigo 19 do EBF, o Pingo Doce levou 36 milhões em borda fiscal, o BPI levou 28 milhões, a TAP levou 19 milhões, o BCP levou 18 milhões, a MEO levou 17 milhões, o Barclays 17 milhões, o Modelo Continente 17 milhões, a EDP 15 milhões, empresas de segurança como a ProSeguro 10 milhões e o Banco de Portugal, imagine-se, 10 milhões de benefícios fiscais para a contratação de jovens a primeiro emprego. Não é aceitável que continuemos a prorrogar este benefício, que não parece ser mais do que uma borda fiscal a grandes empresas e que esta proposta de lei não altera. Uma última pergunta, Sr. Presidente, eu sei que já ultrapassei o meu tempo. O Bloco de Esquerda sabe que há um relatório da Inspeção Geral das Finanças elaborado em 2015 que reconhecia problemas no regime não de tributação de residentes não habituais e que deixava recomendações de alteração a este regime. A minha pergunta é porque é que não foi dada sequência a este relatório e se o Governo vai enviar este relatório à Assembleia da República. Muito obrigada.